Música No computador Desligou Mandar uma mensagem Só pra te informar que eu vi o teu like Bem, não viste aquela minha tijete branca que tem a gola vermelha Não vi nada, vai perguntar na tua amiga que fizeste like Amor Traz sua uma be... Pede birra na tua amiga do Insta Bem, traz seu papel higiênico, por favor Pede também na tua amiga do Insta Pede também na tua amiga do Insta